Ação tá só, cara. Muito gado morto por conta do frio dessa frente fia que adentrou o país e se estacionou aqui no centro-oeste. A maioria desses vídeos são na região do Pantanal do Inhecolândia e do Mato Grosso do Sul, né? Não foi em uma fazenda só, foi em toda a região, muita gente teve prejuízo. Estima-se que mais de mil cabeças de gado já morreram por conta do frio. E você vê que são matrizes jovens, cara. A maioria dos vídeos são sempre matrizes jovens, assim, de oito meses, um ano de idade no máximo. Animais que não tem uma estrutura pra aguentar o frio que se intensificou na região. Eu tava vendo os termômetros, bateu 5 graus. Aí tem gente mais do sul do país falando assim, rapaz, como é que é isso? Aqui deu menos tanto e o gado não morreu, como é que aí tá morrendo? Rapaz, é de se imaginar que seja por conta da umidade da região. Mesmo tendo entrado a seca agora em maio no Pantanal, ainda tem muito lugar que tá alagado. A água não recuou ainda, tá muito úmido, então isso intensifica ainda mais a friagem dos animais, né, rapaz? E você vê, como eu tava dizendo, animais jovens, mas em outros vídeos eu vi vacas eradas. Vacas de 3 anos de idade que já tem uma estrutura, uma carcaça boa pra aguentar o frio, mas não aguentou. Vi cavalos também. Então assim, uma tristeza muito grande, cara. Meu Deus do céu, isso não é novo não. Isso em anos passados já aconteceu, se não me engano, quase que no mesmo número. Mais de mil cabeças de gado em toda a região que também morreram de frio, né? Não é coisa nova, pode ficar tranquilo que não é o fim do mundo ainda não. Triste é, mas vamos tocar pra frente que não pode parar o barco, né?